Inflamação, proteínas inflamatórias Por ação de citocinas inflamatórias, nomeadamente da IL-1, o TNF-alfa e, principalmente, a IL-6, há igualmente um aumento da produção de proteínas inflamatórias ou de fase aguda pelo fígado. Estas são proteínas plasmáticas cuja concentração varia com a inflamação, pelo que têm um papel clínico fundamental como marcadores inflamatórios em análises laboratoriais. As proteínas de fase aguda podem ser de variação positiva, ou seja, aumentam a sua concentração com a inflamação, ou negativa, quando diminuem. As proteínas de fase aguda positivas mais relevantes são a proteína C-reativa, PCR, o fibrinogênio, que é uma proteína com carga positiva, pelo que o seu aumento leva a uma diminuição da repulsão entre editrócitos, o que faz com que se agreguem mais rapidamente, aumentando a velocidade de sedimentação. Temos também a proteína amiloide acérica, a trombopoietina, a ferritina, a epsidina, a aptoglobina e o inibidor do TPA. As proteínas de fase aguda negativas mais relevantes são a albumina, a transferrina, a transcortina e a antitrombina. Estas proteínas exercem diferentes funções na resposta inflamatória. Por exemplo, o aumento da epsidina diminui a disponibilidade de ferro para os micro-organismos. A PCR e a proteína amiloide acérica podem atuar como opsoninas, levando à fixação do complemento e eliminação do micro-organismo. E a diminuição da antitrombina promove a coagulação. Legenda Adriana Zanotto